Peguei essas beiradas de calça, vou usar para fazer peso para segurar a porta. Minha mãe pediu para fazer, então vou ensinar para vocês. É só pegar um pedaço de tecido, se já tiver costurado os dois lados, ou você cola igual vou fazer aqui agora, cola a pala. Joguei um pedacinho aqui para dentro. Passar a unha aqui para segurar. Aí aqui eu vou passar só cola a pala. Você pode comprar um saquinho daquelas pedrinhas de aquário, aquelas pedras maiores, mais pesadas, e dentro do saco mesmo, você nem precisa abrir, você coloca aqui dentro. Do outro lado, esse aqui vai ser um lado que vai ficar fechado. Do outro lado eu vou colar um pedaço de velcro aqui por dentro. Aí vai ser abrir o velcro, enfiar o saquinho com as pedrinhas, e fechar. Eu já passei aqui a cola aqui dentro, esse lado aqui vai ficar fechadinho. Agora, deixa secar ali. Vou passar a cola aqui no velcro também. De um lado. E do outro, aí eu vou fechar aqui e deixar secando. Na hora que estiver bem sequinho, é só puxar o velcro aqui, abrir e colocar a sacolinha com as pedrinhas. Aperta bem pra colar bem. Tá quase seco aqui, eu vou abrir o fecho. Eu peguei brita e coloquei numa sacolinha de mercado mesmo. Abri, já soltei a beiradinha lá de trás. Vou colocar aqui dentro. Dá uma espalhadinha. E vou fechar. Até que ficou um pezinho. De porta simpático. Você pode deixar ele assim, né? Ou baixar a beiradinha pra baixo. Deixar ali perto da porta. Pra segurar a porta. E tá pronto o nosso pezinho de porta. Só ir ajeitando. Se quiser, usa assim. Ou então, vira essa beiradinha aqui que ficou com o velcro pra baixo. E botar no cantinho da porta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Comprei na Droga Raia duas pizzas decoradas, olha que bonitinho Por 5 reais somente, 5 reais 5 centavos Eu abro as embalagens com o meu estilete Porque eu não consigo Com a mão só tá difícil, né? Mas, vamos lá Eu não consigo ficar puxando esse papel a partir daqui não Bem que eu tentei, ó Mas não deu certo Eu vou ficar com essa aqui Que eu gosto mais dessa com as florzinhas Essa aqui eu vou dar pra minha mãe Fiz essa massa aqui de pão de ló Ficou bem fofinho Parece pra ficar muito bom E vou colocar um pouquinho de granulado Pra fazer ele um bolo formigueiro Vai ser 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 um bolo formigueiro Acho que tá bom, né? Vou colocar na forma agora e botar pra assar E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau